A decisão de um juiz federal de Brasília suspendeu no início do mês a chamada Lei do Farol Baixo, que obrigava os motoristas a circular com equipamento ligado durante o dia. Mas nas rodovias estaduais gaúchas, a suspensão passou a valer apenas na terça-feira dessa semana. E o último capítulo da novela ocorreu na quarta, quando a Advocacia-Geral da União entrou com um recurso na Justiça Federal para retomar a cobrança da multa. A lei foi suspensa nas estradas estaduais por orientação do Denatran. Quem foi multado na terça-feira terá sua autuação invalidada. Nas rodovias federais, a norma que determinou o Farol Baixo durante o dia permaneceu vigente até 2 de setembro, quando uma ação movida pela Associação de Proteção aos Proprietários de Veículos Automotores questionou a legislação. O principal argumento da ação foi de que em algumas cidades as ruas e avenidas do perímetro urbano se entrelaçam com estradas e rodovias, tornando quase impossível saber onde começa uma e termina a outra. Aqui, por exemplo, eu estou na ERS-040, no começo de ver a mão. Mas bastam alguns passos para que a rodovia se transforme na Avenida Senador Salgado Filho. No entendimento do juiz que julgou o processo, as multas só poderiam ser aplicadas quando as estradas estivessem com sinalização. Mas para o major do comando rodoviário da Brigada Militar, bastaria a ampla divulgação da lei. Todo usuário, todo cidadão, todo condutor, ele tem que conhecer as leis, então ele deve cumprir a legislação, esse é um ponto. Mas com certeza, formas de orientação, de alertar o condutor, seriam melhores nessa questão da fiscalização. Durante a vigência da lei, as estradas estaduais registraram uma queda de quase 500 acidentes e 200 feridos. Já nas estradas federais, a redução foi no número de mortes, que baixou de 7 para 4 no estado. Mas a lei mal saiu de vigor e este motorista já parece aliviado. Normalmente eu não uso, porque agora não exige mais, né? Quando tinha o problema da multa, a gente até usava, né? E todo mundo usava, tu vê o outro usando, tu acaba ligando também, né? Embora o Orsi não tenha sido autuado, outros 19 mil condutores gaúchos não tiveram a mesma sorte. Além dos 4 pontos na carteira, eles desembolsaram R$ 85,13.